O cardiologista Paulo Gilblin foi o responsável pela cirurgia. Ao falar com nossa equipe, disse que correu tudo bem, só que teve que pôr uma ponte a mais no coração de Frei Antônio. Foram realizadas quatro pontes, uma mamária e três safenas. É um procedimento longo, um procedimento grande, mas que felizmente tivemos uma evolução muito boa do Frei. Frei Antônio apresenta boa recuperação. Bom, hoje ele já está acordado, ele está muito disposto. Conversei com ele há pouco, ele já está sentado em uma poltrona, quer dizer, menos de 24 horas da cirurgia, com uma evolução muito boa. Quando ele deve deixar o hospital, doutor? Ainda temos esse período de UTI, ele deve permanecer uns 48 horas na UTI, que é o prazo que a gente dá para retirada de dreno, sonda, catéter, tudo que ele tem que retirar. E eu calculo que em torno de mais uns cinco dias ele deve retornar para casa.